Boa noite, João. Muito obrigado pela tua vinda aqui ao Cursos Visuais e ao SIAC em particular. A primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. David Ockney afirmou há um tempo atrás, porque também foi professor, na altura da vida dele, e ele dizia que era muito difícil ensinar a poesia. Aquilo que ele achava que se podia ensinar, de alguma forma, era o ofício. Fazia aqui uma espécie de extinção. No teu caso, sendo o João uma figura muito respeitável, já com um corpo de trabalho extraordinário, uma grande aventura nesta área, e também, por razões profissionais, também é professor, fazia-lhe a mesma pergunta, João. É possível ensinar este ofício? De certa forma, é possível, talvez, criar as condições de possibilidade para que os estudantes possam desenvolver os seus projetos pessoais. mas não é... É as condições de possibilidade... Criar esse campo de possibilidade para os estudantes poderem desenvolver e desenvolverem a sua atividade enquanto estudantes de artes visuais, com um pouco mais informada, de uma forma mais informada, digamos assim. Talvez, eu creio, na minha prática, eu gosto de transmitir alguns momentos históricos importantes, não só sobre a história da arte, e tentar com que eles reflitam sobre esses momentos, e tentar com que eles reflitam esses momentos na sua prática. Não sei se isto responde-me à tua pergunta, Pedro. Nessa atitude, é fundamental o professor artista? Isto é, simultaneamente o artista, que pratica, e ao mesmo tempo é capaz de produzir essa ensinabilizagem? Não sei qual é que será a opinião dos meus estudantes sobre mim, enquanto professor. O que posso dizer é que, para mim, é importante... Ou seja, neste momento da minha vida, já há alguns anos que dou aulas, eu dei há muitos anos, depois fiz um interregno considerável, a volta de mais de dez anos sem dar aulas, e fiquei com a sensação, quando voltei a dar aulas, e sobretudo em Barcelona, fiquei com a sensação que, para estudos pós-graduados, fiquei com a sensação de que todas aquelas pequenas investigações que nós fazemos no dia-a-dia no ateliê, que não resultam num objeto final, sequer seja uma imagem em movimento, um som, são pesquisas que nós... portanto, pistas que vamos atrás, não é? E que depois podem não dar em objeto nenhum. Mas essas pistas depois são muito úteis para os estudantes que querem produzir trabalho, não é? Esse conhecimento de coisas que nós já tivemos a investigar sobre aquele assunto, ou a experimentar determinado material, determinado enquadramento, ou a conversa com um técnico de som, tudo isto é bastante importante para o estudante, porque se o estudante almeja produzir, não é? Estes problemas de produção ou caminhos de investigação que depois não se refletem no meu próprio corpo de trabalho, são úteis para alguém. E, nesse sentido, eu penso que um artista praticante é, sem dúvida, bastante interessante como professor, não é? Eu creio que é o... Muito bem. Outra pergunta. Sendo ao novo profundo conhecedor do meio artístico, como currículo que tem em nível nacional e internacional. Uma pergunta... O meio artístico português, hoje, e dado a experiência e o conhecimento que o João tem, se o pudesse caracterizar, isto é, ele é amplo, diverso, está a retroceder, já foi mais promissor, qual é a opinião que o João tem dos artistas e dos jovens artistas em particular? Eu creio que o... Digamos que o meio artístico português da arte contemporânea, das artes visuais, como país nós temos uma escala pequena. Portanto, à escala disso, o meio artístico é muito pequeno. Todavia, e fazendo um paralelo com Espanha, eu creio que nós... Os artistas que vivem e trabalham em Portugal, não somente os portugueses, em termos de comparativos de números, há propostas artísticas mais interessantes em Portugal do que em Espanha. Espanha produz muitíssimos artistas, mas não, talvez, com o ratio de qualidade com a arte que é produzida em Portugal. Então, diria que nós temos um grande número de artistas com qualidade no seu trabalho, apesar do meio ser extremamente pequeno. E isso depois reflete-se, talvez, no peso institucional, nas contradições e querelas que possam, que existem no meio, por ser tão pequeno. E em relação aos jovens artistas, tem contato com eles? Há aulas? Há aulas? Há uma grande dificuldade? Qual é a sensação? Tenho... Tenho a sensação que os jovens, jovens, jovens artistas têm... Vejo isso um pouco, creio eu, até por toda a Europa, que eles têm... A saída das instituições já é feita para outro tipo de... Ou seja, não saem das instituições de ensino, talvez não para se moverem através do circuito galerístico comercial. Ou criam exposições de grupo, ou se associam com outros artistas da sua idade, para tentarem criar propostas de exposições coletivas. Mas vejo, sobretudo, que uma forma possível de se internacionalizarem, ou de mesmo darem a ver o seu trabalho, que seja dentro de portas, é fazerem residências. Portanto, é fazendo residências noutros países e de conviverem com outros artistas que, de certa forma, o trabalho se começa a dar, a conhecer a um público mais abrangente. E nesse sentido de associação com outros artistas, as propostas começam a emergir de forma mais crítica. E julgo que isso é bom, julgo que isso é bom. Porque creio que na... Digamos que na minha geração, apesar de haver a figura das exposições, das associações entre artistas para criarem exposições de grupo, mas creio que... Perdão. Penso que, na minha geração, enfim, em Portugal e na geração anterior, estamos a falar de dez anos, dez anos, dez anos para trás, era talvez mais o circuito galerístico comercial que fazia com que o artista era possível... dava ao artista a possibilidade de mostrar o seu trabalho ao público. E aquilo agora se passa de maneira diferente em toda a Europa. Em relação ao trabalho específico que o João desenvolve, a imagem-movimento aparece com uma tal imagem, essa imagem específica, essa modalidade específica da imagem geral, que o Kornolfo, de uma forma, tem muito presente no seu trabalho. E há coisas uns tempos atrás, um ensaio que o Paulo Fausto escrevia, ele dizia que os anos 80 tinham, de certa forma, que não significava um boom enorme o uso dessa imagem por parte dos artistas e que ele achava que estava a haver uma espécie de esmorecimento. Isto é, hoje em dia, na atualidade, se assim quisermos, notava-se o menor interesse por parte dos jovens artistas pelo uso desta imagem, mas, curiosamente, noutras áreas expressivas, como, por exemplo, documentário ou, então, em setores mais ligados ao meio fílmico, pelo contrário, tinha havido um investimento. Concordo com esta opinião? Eu diria que nos últimos, vai lá, nos últimos, num universo de dez anos, ou de cinco anos para trás, a escultura, vou designar de forma, talvez, ou seja, não correta, mas uma escultura mais informalista, é predominante, quer nas galerias, quer nas esferas de arte. Porém, eu não creio que seja totalmente um desinteresse pela imagem-movimento, que seja, que prevaleça, digamos assim. O campo das artes plásticas, como ele diz, nos meios, nas áreas expressivas... É curiosamente que agora há uma espécie de... há a figura de que o artista plástico quer estar no cinema, e o cinema quer estar no âmbito das artes plásticas. Tem havido muito esta inversão, ou esta troca de papéis. Vejamos o caso do Apichapong ver essa catula mostrar em galerias, em feiras de arte. O nosso cineasta, o Pedro Costa, também mostrar em museus. E vemos, para dar um exemplo de um jovem artista que muito admira o seu trabalho, o Gabriel Labrantes, nós vemos o Gabriel que tem uma formação em artes plásticas, em artes visuais, e que depois está a concorrer em um circuito cinematográfico e que já foi premiado várias vezes na Europa. Creio que neste atual momento, acho que ainda persiste muito essa ideia de escultura informalista, que eu... mas vejo que há... vejo, no caso dos meus estudantes, mas também são um pouco, digamos que desta área, deste campo, vejo-lhes muito interesse na imagem e movimento. Não sei se isto responde mais ou menos à tua pergunta. Com certeza. Mais duas perguntas. Esta tem a ver, mais concretamente, com o trabalho específico que o João desenvolve. Se, de alguma forma, o Maurício esteja em princípio das suas palavras, porquê que... Embora não a saibamos, o João não trabalhou sempre com a imagem, não trabalhou com outros mídia, mas qual é a grande vantagem para o João nesta imagem? O que é que ela traz de novo? Eu tive uma educação, portanto, nas Belas Artes de Lisboa, em... portanto, era em pintura e depois fiz o mestrado em artes plásticas. Mas eu sempre pensei... lembro-me de ser estudante e pensei isto, que não há ferramenta plástica mais forte do que a imagem e movimento com o som. Acho que, apesar de trabalhar com outros mídia, como referiste, acho que essa imagem e movimento com o som, Plasticamente é o que mais, digamos, afeta ou que demonstra os afectos para o espectador. E daí ser uma mídia que... a maior parte do meu corpo trabalha é, como tu sabes, com a imagem e movimento. Podemos ter, no futuro, uma situação igual ou semelhante, por exemplo, o que o Sandro não mais fez, porque o professor contato, pelo caso, anunciaste, parte das artes plásticas e de alguma espécie de pulo para o dispositivo no cinema? Ou o Steve McQueen, queres dizer? Peço desculpa, o Steve McQueen, ou então o Douglas Gordon, com aquela experiência de Marrino, ou o Matthew Barney. O estudante está totalmente seduzido pelo cinema. Pelo cinema, a sua acessão clássica da palavra? Não, eu até já pensei várias vezes sobre... claro que penso sobre o assunto, mas eu não creio que tenha qualquer interesse pelo cinema narrativo. E ainda não vi nada... não sinto necessidade para partir para uma longa metragem narrativa. E nem criar trabalhos, digamos que... mesmo que não sejam uma narrativa convencional e linear, que sejam do campo das longas metragens. Nunca... creio que não... até agora não é... não é algo que também queira... não almejo isso. Mas parece ser aqui e acolá, parece-se, os sinais, não é, que nós temos a essa contaminação de um lado e de outro... Claramente. Até autores que já têm obras consolidadas no território, às tantas, pulou. Claramente. que criam os estados divididos. Para finalizar, João, tu achas que o mundo é uma imensa imagem em movimento? E é preciso pará-la? É... é sem dúvida... é sem dúvida não é mais em movimento. O contemporâneo é algo difícil de definir, não é? O que é que é isto do contemporâneo? Por exemplo, nós não podemos pôr sempre... endeusar o passado e pôr... ter medo do futuro e o contemporâneo, o presente, ser algo que está entre os dois, não é? Portanto, claro que é preciso... é com o conhecimento do passado que se faz experiência, não é? E que isso é muito importante para tornar o contemporâneo mais informado e mais crítico. E, portanto, o contemporâneo pode ser este momento que, tendo uma memória histórica, que faz com que não se... que nos coloque num local em que não se tem tanto receio do futuro e que se projete tanto medo para o futuro. Porém, o último livro do Al Foster se chama-se Bad, Bad, Bad New Days, não é? Portanto... João, muito obrigado. Obrigado, Pedro. João, muito obrigado.